Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz, especialmente para você. Nessa edição, você vai ver os seguintes assuntos. Em Bento Gonçalves é realizada a Feira de Tecnologia para a Viticultura, o maior encontro do setor vitícola do país. Na região de Vacaria, a Embrapa, o Vivinho, vem aprimorando um sistema de irrigação em Macieiras. Entidades ligadas à metade sul do estado conquistam o sétimo prêmio Folha Verde. E no quadro Janela Rural, um sistema simplificado de baixo custo de recirculação da água para ser utilizado em pequenas propriedades, com foco na recria de peixe e camarão de água doce. E na receita da semana, uma forma diferente de fazer o panetone, famoso nas festas de Natal. Conheça o panetone salgado. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. A mais tradicional região produtora de uvas e vinhos do Brasil, A região da Serra Gaúcha sediou a Tecnovitz, feira de tecnologia para a viticultura. Na segunda edição, o maior encontro do setor vitícola do país contou com a apresentação de técnicas, equipamentos e produtos ligados à viticultura, reunindo produtores, fornecedores e profissionais da cadeia produtiva da uva. Em Bento Gonçalves, região da Serra Gaúcha, em cenários típicos da colonização italiana, os vinhedos dominam a paisagem. Em meio a esse cenário, foi realizada a Tecnovitz, feira de tecnologia para a viticultura. O evento conta com exposição de máquinas, artesanato e produtos da agroindústria familiar, além de palestras, seminários e demonstrações técnicas. No estande da Emater, o extensionista apresentou os critérios para avaliação da qualidade em mudas de videira. Essa é uma oportunidade ideal da Emater, estar participando da Tecnovitz, de levar ao agricultor a importância de, antes de ele realizar o plantio das mudas, de ele visualizar se essas mudas estão em perfeita sanidade ou se tem algum problema que ele possa visualizar nessas mudas. Porque depois de implantado o vinhedo, é muito difícil de recuperar as plantas. São dois dos fatores que a gente recomenda que o agricultor, e isso vale para a viticultura e também para a fruticultura, duas questões que o agricultor tem e deve observar antes de iniciar o plantio do pomar. Primeiro, com relação à fertilidade do solo, fazer as análises de solo, fazer a correção se necessário, adubação correta, porque a gente está falando em culturas que irão perdurar por 10, 15, 20 anos. Então, a questão da fertilidade é a oportunidade ideal. E a outra questão é toda a questão das mudas. A muda também vai perdurar por 10, 15, 20 anos. E se a gente iniciar o plantio errado, com certeza em 7, 8 anos nós teremos que renovar este vinhedo e, consequentemente, o produtor, ao invés de obter lucros, vai ter prejuízo. Então, aqui a gente tem uma série de mudas, com uma série de defeitos que existem e que a gente procura mostrar para o agricultor, para ele fazer esta avaliação antes do plantio. O ideal é que o agricultor sempre encomende as suas mudas pelo menos um ano antes do plantio, que ele faça a preparação do terreno um ano antes e também, se ele for adquirir as mudas de fora, que faça o pedido, a encomenda, pelo menos um ano antes. Para isso, existem viveiros que são credenciados pela Embrapa, onde a Embrapa faz um acompanhamento desses viveiros e são os viveiros que a Emater, que a Extensão Rural, tem indicado para todos os agricultores. São viveiros que, mensalmente, a Embrapa faz avaliações, faz visitas e também acompanha os vinhedos já plantados. Então, são os vinhedos que são recomendados por nós pela Extensão Rural Oficial. E aqui nós temos uma série de mudas com vários problemas, que a gente pode comentar e pode citar agora. Essas mudas são mudas produzidas por viveiristas não credenciados. Aqui a gente tem, por exemplo, uma muda que, aparentemente, ela está sã, com ponto de enxertia bom, mas a questão de raiz não tem raiz. Onde a gente teria que ter uma simetria radicular, nós não temos raiz. É uma planta que, colocada no solo, com certeza terá problemas futuros. Então, aqui, problema de raiz. Nós temos problema de enxertia. Aqui até tem uma certa quantidade de raiz, mas o ponto de enxertia não está soldado, não tem soldadura. É uma das causas de maior mortalidade de videiras, onde a podridão, vários tipos de podridão, se instalam nas videiras e depois, muitas mudas até chegam até a altura do arame, mas depois acabam morrendo e os produtores nos chamam para identificar o problema. E o problema é no ponto de enxertia. É um problema muito mais comum do que se imagina e muito mais comum do que se pensa. Então, o ponto de enxertia, o agricultor recebeu a muda, se tem esse problema, ele força aqui, se quebrar, se ela está ennegrecida, pretinha aí dentro, tem problema, não pode plantar essa muda. Nós temos outra aqui com dois problemas. A recomendação da muda é que o nível de raiz seja de um nó, quer dizer, um nível radicular, ou no máximo dois. Aqui nós já temos três. Temos o ponto de enxertia próximo ao nível de raiz. Aqui teria que ter uns 10 a 15 centímetros. Está errado. E, além disso, problema de soldadura da muda. Então, isso aqui é uma muda totalmente condenada, que com certeza teremos problemas futuros. Nós temos outra muda aqui com o ponto de enxertia. Esse aqui é uma enxertia ômega, que é muito boa, o pessoal não conhece esse ponto, esse tipo de enxertia, enxertia ômega. Um broto muito bom, mas também com sérios problemas de raiz. E, com certeza, teremos problemas futuros no desenvolvimento dessa muda. Outra muda também com o problema de enxertia e problema radicular. E aqui nós temos as mudas que a gente falou. Claro que são mudas que já estão aqui há vários dias, então não estão próprias para o plantio. Mas são as mudas de viveristas credenciadas pela Embrapa, onde ela tem um padrão de tamanho, tamanho ideal, a grossura ideal é o diâmetro de um lápis, o ponto de enxertia elevado, longe do solo, de onde será plantado, com uma proteção com cera especial, com cera tratada, uma proteção especial para os brotos, e também a condição radicular muito boa. Evidentemente que essa muda vai sofrer um toalete, antes do plantio, com a poda dessa raiz, em torno de 6 a 10 centímetros de raiz que ficaria. Então, essa seria a muda ideal. Isso é o que a gente está indicando para os agricultores, aqueles que não produzem as suas mudas, que eles observem todos esses parâmetros antes de fazer o plantio das mudas que eles receberão. Outra questão bastante importante, recebi uma muda boa. Vou fazer o plantio, vou fazer o toalete da muda, que consiste em podar, cortar as raízes. Vamos pegar essa muda aqui. Desta forma, nesse tamanho, essa muda tem uma simetria muito boa, e é o tamanho de poda, é que ele faça a imersão dessa muda em algum produto. A gente recomenda muito o tricoderma, que é um produto natural, para fazer a desinfecção de fungos dessa muda. Então, esses seriam os passos, os primeiros passos, que o agricultor deve, tem que observar para obter um vinhedo de qualidade. Thompson, aqui vocês trouxeram também alguns exemplos de plantas de cobertura do solo em vinhedos. Quais são os exemplos aqui que a gente pode observar? A cobertura de solo é uma das bandeiras defendidas pela Imater há vários anos. No início, há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente tinha uma dificuldade enorme de fazer com que o agricultor adotasse essa técnica, justamente porque o agricultor gostava de ver o solo limpo, o solo sem planta nenhuma, que aqui na Serra era significado de relaxamento. Hoje, pelo contrário, relaxado é aquele que tem o vinhedo limpo, e o ideal é que tenha, assim, cobertura de solo. Nós temos alguns exemplos bem simples que a gente trouxe aqui para a Tecnobites, e o produtor vem aqui e vê algo simples e vê que realmente tem resultado. E aqui a gente tem um exemplo bem prático, e bastante visível, da utilização das plantas de cobertura de solo. Nós temos um solo aqui onde existe a vegetação nativa. Aquele solo que já foi cultivado aveia, que já foi cultivado ervilhaca, e ele está naturalmente equilibrado, a gente recomenda que o agricultor deixe a vegetação nativa e faça o controle da vegetação nativa, porque já é um solo equilibrado. Vocês vejam, depois de uma chuva, aqui a gente colocou a mesma quantidade de água em cada solo, a representação do solo. Aqui, praticamente, não houve escorrimento de solo com a vegetação nativa. Aqui, com a vegetação cultivada, uma aveia, um pouquinho mais de terra. Aqui, somente um ano, então, de palhada de aveia, então já tem um pouco mais de solo, e a grande diferença, então, aqui, o solo sem proteção nenhuma. Então, realmente, a quantidade de terra, a quantidade de nutrientes que são perdidos é enorme. Sem contar que, para se formar um centímetro de solo na terra, são necessários milhões de anos. E aqui, simplesmente, com o manejo das plantas, nós temos uma série de benefícios. Então, protege da erosão, mantém umidade no solo, é fonte de nutrientes. a partir do segundo, terceiro ano, que ela começa a reciclar os seus nutrientes. São uma série de vantagens. A gente tem mostrado isso aos agricultores, e tem conseguido, sim, reverter bastante esse quadro. E eu diria que, nos últimos dez anos, é muito significativo a quantidade de agricultores que está adotando essa prática. É uma bandeira nossa, é uma bandeira da extensão rural, é uma bandeira da Imater, e se tinha antigamente bastante restrição pela utilização das plantas de cobertura, hoje já é algo que está sendo superado. A Imater apresentou também o termo-higrômetro, esse aparelho que mede a temperatura e umidade do solo. Então, aqui a gente tem dois termo-higrômetros, um sob o solo, absorvendo toda a luz, e outro sob uma palhada, uma palhada normal de aveia. Agora, a gente pode mostrar aqui onde tem o sensor no solo descoberto, recebendo a luz solar. Nós temos uma temperatura de 33 graus e onde nós temos cobertura 25 graus. Então, são 8 graus de diferença. E com relação à umidade do solo, a diferença é mais discrepante ainda. Onde o solo está descoberto, 56% de umidade e onde tem uma simples cobertura de aveia, 96% de umidade. Então, isso demonstra de forma prática, visível aos agricultores, o benefício que tem a cobertura do solo. No estande da Embrapa, mais tecnologias que estarão à disposição dos produtores. Esse ano, na Tecnovites, nós temos dois equipamentos que foram desenvolvidos em parceria da Embrapa com outras instituições. Temos o suquificador integral, que é um equipamento para a elaboração de suco de uva integral, em pequena quantidade. E temos também a máquina de colher uva no sistema latada, que nós estamos dando um apoio junto com outras instituições para os agricultores de Nova Roma do Sul que desenvolveram a máquina. O suquificador já está disponível, é uma tecnologia finalizada que já está à disposição para a comercialização. E a máquina de colher uva no sistema latada ainda está em finalização, estamos em processo de licenciamento para que os agricultores possam, enfim, ter acesso a elas. Os irmãos Miguel e Tiago há três anos já colhem a produção de uvas com a máquina que eles mesmos inventaram. Como é que foi esse processo de criação? Nós comecemos por essa ali que vocês viram ali, primeira, nós fizemos a segunda, a terceira e a quarta. Nós fomos mudando, cada ano com uma dificuldade e ainda vamos ter que mudar. Como é que foi para ti também, Tiago, participar de todo esse processo e criar essa colheitadeira? No começo não foi fácil porque teve várias dificuldades e tal, mas depois usando ela e vendo os problemas dela e nós fomos mudando e agora é cada vez mais perfeita. E agora nós vamos ver ali, estamos fazendo os testes com a Embrapa ali, eles para ver a sanidade das paredes, se machuca, gema, todas essas coisas aí. O projeto é que em breve, num futuro, outros produtores possam utilizar essa máquina? Com certeza, vai ter no mercado, compra e uma coisa garantida pela Embrapa, Ibravinho, todas essas entidades ali. E facilitou bastante para vocês a colheita? Com certeza, muito mais fácil e menos cansativo e tudo, né? Esse pequeno produtor de André da Rocha veio conhecer as novidades do setor. Saí de empregado e fui trabalhar na lavoura por conta e daí resolvi botar o parrelal, plantar o parrelal. e depois comecei a produzir e vender. Antes, arrendava o parrelal dos outros e depois fiz o meu. E o que o senhor está achando aqui da feira? Já tinha vindo? Nunca. O que está achando? Bonito. Bonito, eu venho mais para a curiosidade sobre o parrelal para ver. O evento é promovido pelo Sindicato Rural da Serra Gaúcha com apoio de diversas entidades. A feira nasceu da necessidade de aproximar o produtor rural das tecnologias existentes no mercado. Então, a gente pensou em reunir numa feira tudo o que tem de tecnologia no mercado hoje, né? E graças a Deus com nossos apoiadores e entidades do setor a gente conseguiu realizar a feira. para essa segunda edição, sendo que a primeira aconteceu em 2015, essa segunda já duplicou o tamanho em expositores e em espaços também. Hoje são 25 mil metros quadrados de feira e o pessoal tem a oportunidade de ter palestra técnica, seminários com assuntos pré-definidos e além de estar em contato o produtor com a pesquisa, o ensino e com os expositores que trazem a tecnologia. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 36,65, com queda de 0,76%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 129,71 com redução de 2,72%. O milho saca de 60 quilos foi negociado a R$ 27,30 com aumento de 1,19%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 65,23 com elevação de 0,38%. O sorgo granífero saca de 60 quilos foi vendido a R$ 20,00 com queda de 5,97%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada a R$ 30,30 com pequena elevação de 0,03%. A seguir conheça um sistema de irrigação para macieiras. Entidades ligadas a metade sul do estado conquistam o sétimo prêmio Folha Verde. Nós já voltamos. Música 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 Música